Música Viagens do terceiro ano Vale salientar que isso é enquanto a professora corrige a redação do aluno Vocês estão pensando que é foto, mas não é foto, é vídeo Tirar, peraí, vou tirar Ficou palco É vídeo que eu estou gravando Vanessa é terra nova, sempre aplicada Carla Nova, sempre mexendo no cabelo 180, tá mais caro ou mais barato? É porque eu nunca fui A mozão diga um oi pra turma Ficou palco Música Música